Olá a todos, eu sou o Marcelo Braga, Headhunter, e seja bem-vindo ao nosso canal Bom Dia e Carreira. Em algum momento na nossa vida profissional seremos convocados para a famosa entrevista de emprego. Pode ser uma entrevista na própria empresa, para uma promoção, pode ser uma entrevista para um emprego novo ou para o primeiro emprego, mas qualquer que seja o cenário, sempre é aquele enigma de descobrir o que passa na cabeça do entrevistador, o que ele está pensando. Então hoje nós vamos falar um pouquinho desse assunto para tentar abrir a mente do entrevistador, para que nos ajude a estar mais preparado para outras entrevistas. O entrevistador entra para o processo seletivo com uma missão, ele tem um perfil específico que ele está buscando, e o seu objetivo é bem claro, saber se você tem o perfil da vaga que ele precisa preencher. Ele não está ali para te julgar, para colocar rótulos, para ver se você é bom ou não profissional, mas sim para saber se você tem o perfil ou não desta vaga. No início da conversa, em geral, ele busca encontrar aspectos que você tenha ou não tenha, que sejam eliminatórios para a vaga. Em encontrando, a entrevista terá seu curso normal, mas ele já estará com foco para eventuais outras oportunidades que possam ser interessantes para a empresa. Vagas que ele sabe que possam vir a ser abertas e aí faça sentido, ou então meramente cumprindo ali a cordialidade da entrevista, respeitando o tempo que você dedicou para ir ao encontro do entrevistador, o interesse em trabalhar na empresa, mas na primeira oportunidade que ele tiver de fechar a entrevista, ele vai fechar e se encerra o processo. Mas antes mesmo da conversa se iniciar, existe uma outra parte muito importante que passa na cabeça do entrevistador, que é a conexão. É aqueles 30 segundos iniciais que é onde vai saber se tem ou não empatia, e isso é muito importante para o entrevistador. Em a conversa caminhando bem, não tendo motivos de objeção, a conversa começa a ter mais profundidade. Aí é que ele vai explorar mais as atividades realizadas por você, buscar saber mais sobre o seu comportamento em diversos cenários, no trabalho, como que você age sob estresse, como vai capturar informações gerais e tentar avaliar se está adequado ao perfil ou não. O entrevistador é muito focado, ele sabe explorar a sua história profissional, domina os aspectos que ele está buscando dentro do perfil e ele não vai fazer pergunta em voz. Então, tente dar respostas adequadas a tudo. Ele vai anotar tudo o que você fala e isso aí pode ser usado. Numa próxima fase, você vai ser entrevistado por outra pessoa da empresa, você pode ter falado uma coisa para ele e está anotada outra informação dentro do seu CV. Então, ele vai ficar buscando inconsistência ao longo do processo seletivo. E essas inconsistências, elas são fundamentais para a tomada de decisão. O recrutador, ele tem diversos candidatos. Deu inconsistência um ou outro, ele vai desclassificar ou não. Então, agora que você está ciente de como o entrevistador atua, esteja preparado. Faça seu dever de casa, de estudar a empresa, se preparar para as perguntas difíceis, estudar quem é a pessoa que vai te entrevistar. Nada disso fará sentido se o seu preparo for no sentido de querer enganar o entrevistador. Como já explorado em outros vídeos, você pode até ludibriar o entrevistador e ganhar a vaga de emprego. No entanto, quando começar a trabalhar, a verdade vai vir à tona e isso pode recustar a demissão. Então, portanto, se prepare sim, mas não perca a sua identidade. Não deixe de ser você na entrevista, porque isso também é algo que o entrevistador vai perceber se você está se ferindo demais para tentar mostrar algo que você não é. Então, fica aí um pouquinho das dicas de como entender a cabeça do entrevistador. Continue seguindo o nosso canal e até a próxima dica. Forte abraço! Forte abraço!